A gente está aqui diretamente de São Paulo para conferir o que vai rolar de melhor no segundo dia da Brasil Game Show 2024. Vambora? Pô, muito top, viu? Muitas fotos, a galera está juntando geral para tirar foto, está recebendo muito bem. O que é o Deadpool, Rafael? Pô, o Deadpool é um cara zoeira, mano. É a minha cara, né? Bom, veio da ideia do Dead by Daylight, que é o que eu jogo e tem o Ghostface lá. E eu, além de ser muito fã também da franquia do filme do Pânico, né? Desde o primeiro filme. Então, só juntou uma coisa na outra. Então, já que tem game, tem Ghostface, eu vambora. Cara, deu um susto por aí. Tem gente falando, ai misericórdia, ai meu Deus. Mas algum grupo de criancinha me abraçou, fiquei muito feliz. Então, tipo assim, estou arrasando. Na verdade, eu adoro o Deadpool. Eu faço cosplay dele também. Eu faço cosplay do Deadpool desde o ano passado. Aí, depois que saiu o filme, assim, por acaso, eu resolvi fazer o cosplay do Wolverine para fazer a duplinha mágica, né? Eu frequento a BGS desde 2019. Já vim com vários cosplays. Aí, vim nas últimas edições também. Muito bacana o espaço.